A melhor maneira de você ganhar dinheiro é vendendo o ticket alto, não é vendendo o ticket baixo. Tem gente que, nossa, tá faltando dinheiro, vamos fazer desconto. Pior coisa que você pode fazer, porque você tá queimando margem pra começar. Tá queimando capital de giro, né? Você tá vendendo barato, mas tem uma coisa chamada margem de contribuição. Você tá diminuindo a tua margem de contribuição, teu custo fixo continua lá. Você tem que vender muito pra fazer dinheiro no volume. Só que quando você vende muito, você entope a tua operação, porque as pessoas têm que entregar. Tá? Segundo, você tem custos de escala. Por exemplo, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um evento com mil pessoas a 19 reais. Isso aqui, presencial. Pô, você vai botar muito mais gente, Conrado, é verdade. Mas o espaço pra 500 pessoas, o espaço de mil pessoas custa mais do que o dobro de um espaço de 500 pessoas. Porque o espaço pra mil pessoas tem poucos, pra 500 pessoas tem vários. Oferta e demanda. O espaço pra mil pessoas custa mais do que o dobro, não o dobro. Então não é linear a conta. Os custos de escala, eles fazem com que quanto maior você é, se você não tem eficiência operacional, mais caro custe a operação. Só que você não tem eficiência operacional porque você é uma pequena empresa. Você não tem eficiência. Você baixa a eficiência. E tá tudo bem. Porque você não tem máquina, tecnologia, gente com PHD, gente controlando tudo. Você não tem isso. Você é uma pequena empresa. Então você não é tão eficiente quanto uma grande empresa. Que tem muita tecnologia, tem muita máquina, muito processo. Você não tem isso. Então, você tem que brigar pela tua margem cada vez mais alta. Por isso que a melhor maneira de você fazer dinheiro é vender ticket alto. Não é vender ticket baixo. Lembre-se do Alex. O Alex botou um... Ele não baixou de 1.500 pra 900 pra vender mais. Ele saiu de 1.500 e foi pra 15 mil. 15 mil. Uma pousada vendendo produto de 15 mil reais. O pacote glamour. A melhor maneira de você fazer dinheiro é vendendo ticket alto. Não é vendendo ticket baixo. Mas, Conrado, eu não tenho público pra vender ticket alto. Tem. Porque você tá pensando que você tem que vender pra 500 pessoas. Você tem que vender pra 5. 5? 10? 12, talvez. Quanto menos clientes você tem com ticket mais alto, menos a tua operação fica sobrecarregada, mais margem e mais facilmente você vende. Nossa, mas é difícil vender ticket alto. Pra pouca gente não é. Pra muita gente é. Pra pouca gente não é difícil. Porque você já tem essas pessoas. Sabe onde? Dentro da tua base de clientes. Os caras que vão comprar os maiores tickets já estão na tua base de clientes. São o que a gente chama de cliente campeão. É o sujeito que comprou há pouco tempo, compra muito e compra caro. Esse cara é ouro. Você tem que saber o nome desse cara. Você tem que chamar ele pros eventos. Se você fizer evento. Você tem que ligar pra ele e mandar presente. Saber o nome do filho dele. Perguntar se o filho passou na faculdade. Porque são poucos. São 20, 30, 50 clientes. Mas são os clientes campeões. Sabe o que a Tiffany faz com esse cara? A Tiffany, Balenciaga, Dolce & Gabbana, etc. Convida essa galera com tudo pago. Por exemplo, tem uma amiga minha. Uma conhecida minha. Que ela tava outro dia num evento da Dolce & Gabbana. Basicamente, a Dolce & Gabbana, porque ela compra muito. Ela tem muito dinheiro. A pessoa de contato dela, que é a vendedora dela, concierge dela. Convidou ela pra um evento. O evento, cara, tipo, foi na Escócia, sei lá. Foi num país na Europa. Com, obviamente, passagem de primeira classe paga pra ela e pro marido. Óbvio, primeira classe, lógico, né? Eles ficaram num bait hotel. Foi um evento num castelo. Num desfile de joias. Mas quando as pessoas... Foi joia? Foi roupa, bolsa? Não lembro. Acho que Dolce & Gabbana não vende joias, né? Acho que foi Tiffany, então. Só que é o seguinte, quando as pessoas foram desfilar, as modelos, com as joias, todas as joias já tinham sido vendidas. Antes. Basicamente, ó, essa aí é a minha. Ah, essa aí foi eu que comprei. Ah, foi essa? Você que comprou, eu tava procurando essa aí. Já falaram que já tinham sido vendidas. Ah, fui eu. Ah, que legal. Tudo pago. Tudo pago. Mas é pra qualquer pessoa isso? Lógico que não. Se você quer comprar uma bolsa Hermes, você chega lá na Hermes e fala, eu quero comprar uma bolsa. Você não pode. Você não consegue. Como você não consegue? Eu tô lá, tô pagando. Não, você não consegue. Porque pra você ser cliente de uma bolsa Hermes, você tem que ter relacionamento com a Hermes primeiro. Você tem que ter comprado alguma coisa, você tem que comprar um lenço primeiro. E vai demorar tipo um ano pra tua bolsa chegar. Entenderam isso? Esse é o jogo do mercado de luxo. A Cláudia, que é minha mulher, ela trabalha nesse mercado. Esse é o jogo desse mercado. É totalmente diferente, mas outra coisa. Por isso que os preços são altíssimos e as margens são gigantescas. Gente, não tem limite pra você vender alguma coisa. Não tem limite. Você pode vender uma bolsa por 200 mil reais. Nossa, mas uma bolsa vale 200 mil reais? Depende. O que você chama de valer 200 mil reais? Se você somar pano, a costura, a linha... Não. Mas você não tá comprando a linha, a costura. Isso aí você compra ali, né? 25 de março ali. Linha, costura, pano, você compra ali. Não é isso que você tá comprando. Não é verdade? Você tá comprando uma outra coisa. Vocês já perceberam como que, no Brasil principalmente, quando a mulher tem uma bolsa de altíssimo ticket, a bolsa chega primeiro? A bolsa vem na frente. Não é verdade? A bolsa vem na frente. Aqui, ó. A bolsa chega primeiro. A bolsa apresenta. Ela não vem escondida, ela vem na frente. Já percebendo isso? Então, ela não tá comprando uma bolsa. Ela tá comprando reconhecimento. Ela tá comprando poder. Tá comprando status. Tá comprando isso. Tá comprando eu cheguei lá, eu mereço. Tá comprando merecimento. Tá comprando isso. Não tá comprando uma bolsa. Uma bolsa. Tô pra uma esquina ali, pô. Quanto que vale merecimento? Quanto que vale merecimento? Quanto que vale você comprar um relógio que você trabalhou a vida inteira, que você, cara, saiu lá de baixo, lutou, chegou no lugar e você fala, cara, eu vou comprar aquele relógio. Por quê? Porque eu posso. Quanto que vale isso? 100 mil? 200 mil? Entenderam? Todo mundo entendeu isso? Então, a melhor maneira de você fazer dinheiro é vender ticket alto. Não é vender ticket baixo. Não é dar desconto. Não é tentar vender no volume. Isso é uma burrice. Você tá queimando tua margem. É você vender ticket alto. Ah, Quatro, mas o que que eu vou vender ticket alto? Se você estiver pensando em vender, no caso da bolsa, o preço do pano, o custo do pano, mais o custo do linho, mais o custo da costura, mais a hora da costureira, você não vai vender. Você não vai vender ticket alto. Você não tem que vender isso. Você não tem que vender a aula de dança. Você tem que vender a solução pra solidão da pessoa. Tem que vender uma outra coisa. É isso que a pessoa compra. Porque comprar sentimento, a pessoa paga mais do que comprar coisa. Isso aqui não vale nada. Pano, tecido, botão. Isso aqui não vale nada. Mas o sentimento de colocar essa roupa é que vale. O sentimento de merecimento por colocar a roupa. É isso que a pessoa compra. É isso que eu comprei. Foi a roupa que eu comprei. Tudo bem? Entenderam isso? Sabe como é que eu gero o resultado pra mim e pros meus clientes? Eu tenho diversas táticas já prontas, validadas, de caixa rápida. Ou seja, geração rápida de receita. Fazer receita em uma semana, em dois dias, em 48 horas. É exatamente isso que eu vou ensinar pra você, caso você queira. Essas táticas de caixa rápido que eu uso na minha empresa e nas empresas dos meus clientes. Se você quiser saber mais sobre essas táticas de geração rápida de receita, faz o seguinte. Eu vou dar um curso chamado Caixa Rápido de 2 Dias Online Ao Vivo Comigo. 2 Dias Online Ao Vivo Comigo em que eu vou ensinar essas táticas de caixa rápido pra você. As mesmas que eu uso na minha empresa. Quer saber mais? Em torno desse vídeo tem algum botão? Clica nesse botão porque daí você vai saber mais sobre esse curso de 2 Dias Online Ao Vivo Comigo chamado Caixa Rápido. Clica no botão e a gente se vê do outro lado. Vai lá.